Um, dois, um, e, dois, e... Não, ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não, não precisa se estar nem feliz, nem afeto Nem se refugiar em um lugar mais bonito Em busca da inspiração Não, ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma esprela cadente Que acende a mente o coração É, faz pensar Que existe uma força maior que nos guia Que está no ar Vem no meio da noite ou no claro do dia Chega nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Não, não, ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não, 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 não precisa se estar nem feliz, nem afeto Nem se refugiar em um lugar mais bonito Nem busca da inspiração Nem busca da inspiração Não, não, não Ela é uma luz que chega de repente Uma rapidez de uma estrela cadente Uma rapidez de uma estrela cadente E acende a mente e o coração É, faz pensar Que existe uma força maior que nos guia Quem está no ar Vem no meio da noite ou no claro do dia Chega nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar A CIDADE NO BRASIL Como é que vai? Saúde boa Não foi à toa que você Mudou daqui pra melhorar Mas pode entrar A casa é sua Só não repare a casa humilde Que você trocou por um solar Pode sentar Fique à vontade Te deu saudade De um amor Que infelizmente já não há Pode falar, pode sofrer, pode chorar Porque agora você não me ganha Eu conheço essa manha E não vou me curvar mais Pode tentar, pode me olhar Pode odiar Pode até sair batendo a porta Que a energia é morta do lado de cá Como é que vai? Saúde boa Não foi à toa que você Mudou daqui pra melhorar Mas pode entrar A casa é sua Só não repare a casa humilde Que você trocou por um solar Pode sentar Fique à vontade Te deu saudade De um amor Que infelizmente já não há Pode falar, pode sofrer, pode chorar Porque agora você não me ganha Eu conheço essa manha E não vou me curvar mais Pode tentar, pode me olhar Pode odiar Pode até sair batendo a porta Que a energia é morta do lado de cá Bona estarace Bona estarace Bona estarace Clara Abre o pano do passado Tira a preta do cerrado Põe recongo no gongar Anda Canta o samba verdadeiro Faz o que mandou mineiro Oh mineira Samba que samba do bolinho que pode Oi morena do bala e o mole Se fala no som dos cantantes Foi quebra no balaco Cheio do capaco Rebola no balaco Se bola nos malangancãs E mexe no meio que eu santo lá Doivendo aquele bambuleado Onde que eu também sou Ai cai no samba vai Que o samba vai Até de manhã Ai cai no samba Cai Que o samba vai Até de manhã Oi salava mineira Guerreira Que é filha de algum conhecão Samba que samba No baulinho que pode Doivendo o bala e o mole Se bala no som dos cantantes Foi quebra no balaco Cheio do capaco Rebola no balaco Paco Se bola nos malangancãs Mexe no meio que eu santo lá Doivendo aquele bambuleado Doivendo que eu também sou Bambambam Ai cai no samba Cai E o samba vai Até de manhã Ai cai no samba Cai E o samba vai Até de manhã Pois salava mineira Guerreira Que é filha de algum conhecão Lá, 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 Eu em rosa, o meu jogo é na retranca, área muito perigosa Eu em rosa, se manca segura essa banca de escrupulosa Eu em rosa, o meu jogo é na retranca, área muito perigosa Você parece que nem lembra mais de tempos atrás A tua figura era vergonhosa E eu me dividi, querendo reconstituir Há quem hoje me vira o rosto assim, mas eu não me avalo Você vai cair no cavalo quando precisar de mim Eu em rosa, vem mansa que a contradança é mais audaciosa Eu em rosa, apelar pra ignorância é uma coisa integrosa Eu em rosa, vem mansa que a contradança é mais audaciosa Eu em rosa, apelar pra ignorância é uma coisa integrosa Eu acho que eu estou esforçando demais as cordas vocais Você não merece um dedo de prosa E pra resumir, faço questão de conferir Se se quebra ou não o vaso ruim Saia no pinote, se não vai ser de camarote Que eu vou assistir teu fim Eu em rosa, vem mansa que a contradança é mais audaciosa Eu em rosa, apelar pra ignorância é uma coisa integrosa Eu em rosa, vem mansa que a contradança é mais audaciosa Eu em rosa, vem mansa que a contradança é mais audaciosa Eu em rosa, vem mansa que a contradança é mais audaciosa Quando eu canto, é para aliviar Meu canto, meu canto de quem já Tanto sofrer A meu canto Estou sentindo a luz De um santo Estou ajoelhando Às pés de Deus Tanto para anunciar Um dia Tanto para amiguinhar À noite Tanto para denunciar O açude Tanto também contra a tirania Tanto por mim Numa melodia Acendo no coração Do povo A esperança de um mundo E a luta para se viver em paz Do poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha súplica Mensageiro eu sou da música O meu canto O meu canto é uma missão Tem força de oração Eu conto o meu dever Há os que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Aos que vivem a chorar Aos que vivem a chorar Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto A morte me percorre A morte me percorre E canto Aos que vivem a chorar Aos que vivem a chorar Parece A maravilha de aquarela Que surgiu O manto azul Da padroeira do Brasil Nossa senhora aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua Cantando É feito uma reza Um ritual É a procissão do samba Abençoando A festa do divino Carnaval Cortela É a deusa do samba O passado revela E tem a velha guarda Como sentinela E é por isso que eu ouço Essa voz que me chama Cortela Sobre a tua bandeira Esse divino manto Tu águia, o caneiro E o espírito santo No templo Do samba As pastoras E os pastores Vêm chegando Da cidade E da favela Para defender As suas cores Como figuete Na santa Mesa da capela Salve o samba Salve a santa Salve ela Salve o manto Azul e branco Da portela Destilando o triunfal Sobre o altar Do carnaval Portela Eu nunca vi Coisa mais bela Quando ela pisa Passarela E vai entrando Na comida Aparecida Parece A maravilha De aquarela Que surgiu O manto azul Da padroeira Do Brasil Nossa senhora Aparecida Que vai Se arrastando E o povo Na rua Cantando É feito uma reza Um ritual É a processão Do samba Abençoando A festa Do divino Carnaval Portela É a deusa Do samba O passado Revela E tem a velha Guarda Como sentinela E é por isso Que eu ouço Essa voz Que me chama Portela Sob a tua bandeira Esse divino Manto Do águia Altaneira É o espírito Santo No tempo Do samba As pastoras E os pastores Vem chegando Da cidade E da favela Para defender As suas cores Como fiestas Passando A missa Da capela Salve o samba Salve a santa Salve ela Salve o manto Azul E prago Da portela Destilando o triunfal Sobre o voltado Carnaval Salve o samba Salve a santa Salve ela Salve o manto Azul e branco Da portela Destilando o triunfal Sobre o voltado Carnaval Nascido no subúrbio Desse meu país O pai de anel no dedo E dedo na viola Sorri Parecia mesmo Ser feliz E vida boa Quanto tempo faz Que felicidade Que vontade de tocar Viola de verdade E de fazer canções Como as que fez meu pai E de fazer canções Como as que fez meu pai E de fazer canções E de fazer canções Como as que fez meu pai Num dia de tristeza Me faltou o velho E falta de confesso Que ainda hoje faz Eu me abracei na bola E pensei ser um dia Um craque da pelota Ao me tornar rapaz Um dia chutei mal E machuquei o dedo E sem ter mais o velho Pra tirar o medo Foi mais uma vontade Que ficou pra trás Vê vida à toa Vai no tempo Vai Sem ter maldade Na inocência de criança De tão pouca idade Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai E assim crescendo Eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua Na escola e no lar Um dia me tornei o pam-pam-pam da esquina Em toda brincadeira Briguei namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo E assim sem perceber eu era adulto já E assim sem ter mais o tempo E assim sem ter mais o tempo E assim sem ter mais o tempo O velho tem vaidade E orgulho de seu filho ser igual seu pai Pois me beijaram a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo-se um dia E me machuca o verso E o meu medo maior Espero se quebrar E o meu medo maior O espelho se quebrar E o meu medo maior E o meu medo maior